não dá para fazer a ausência de resina aqui matando no eixo né então deixa eu botar para o layout limpo aqui para não ficar com esse monte de símbolo não deixa aí tá bom eu vou fazer duas só tem duas aqui não é quase mais uma ah dá para ir mais outra não foi e dá para pegar mais uma estraninha aqui ó eu acho que eu vou guardar vou guardar isso aqui deixa eu fazer uma mágica aqui vamos lá agora agora vai 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 não agora não vai agora Jim 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 o 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